Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Souza e tô aqui de volta com mais um videozinho pra vocês. Dessa vez eu vou aqui de reggae! A killerzinha que vocês sabem muito bem que eu não gosto dela, tá bom? Porém, eu tenho que confessar que ela é uma killer muito boa e ela tem builds que são muito divertidas de fazer, que dá pra... nossa, dá pra baitar o survival muito bem, dá pra fazer uma build muito fortes com ela. Ela basicamente bota as trapzinhas e se o cara pesar na trap dela, dá um jump square assim, ela sai do chão, o clone dela, e ela pode teleportar pra esse clone. Porém, o objetivo desse vídeo vai ser um pouco diferente, tá bom? Já trouxe aqui no canal uma vez a Body Block Reggae, tá bom? Consiste em a trap dela, ao invés de eu poder teleportar pra trap, a trap tem colisão. Ou seja, eu boto a trap em lugares onde eu vou bloquear a passagem do survival, certo, mano? Então, bem interessante botar em porta, em palha, que o cara vai, ativa a trap, ele não consegue passar, então isso é muito bom e funcionou perfeitamente bem nesse vídeo, mano. Eu tô aqui com essa build, tá bom? Que é a buildinha que eu decidi trazer aqui pra esse vídeo. Nunca trouxe aqui no canal essa combinação desses 4 perks aí pra reggae. Eu acho que pra essa build funciona muito bem, comba bastante com os addons, então é muito bom. E essa build consiste no... A build que eu entile, toda vez que engancho um survival, eu vejo esquentar pelo menos 40 metros de mim por 4 segundos e ganho 25% de stack a cada survival diferente que engancho, no total de 100%, então eu consigo o dobro de loot points e uma vantagem muito boa na gameplay. Aqui eu vou com o Pop Goes The Weasel, toda vez que engancho um survival, eu tenho 45 segundos pra chutar qualquer gerador. Quando eu chuto esse gerador, ele tem um regresso instantâneo de 25%, então é bom pra counteragem em rush, como ela é umaquilha não tão forte assim pra counterar os genes, então esse perkzinho ajuda bastante. Aqui eu vou com o Save The Best For Last, esse perk é essencial pra essa build, tá bom? Basicamente, a cada hit que eu dou, eu consigo uma stack, no total de 8 stacks, e a cada stack que eu vou ganhando, eu consigo recarregar mais rápido a minha arma depois que eu dou hit alguém, e caso eu bata na obsessão, eu perco 2 stacks, então eu tenho que só ignorar a obsessão e GG. Cada stack eu consigo recarregar a arma 5% ou mais rápido, então isso é muito bom, velho. E eu tô com aquele addonzinho de tipo, se o cara se prender, eu dou um hit no cara, daí ele vai e corre pra caralho, se prende na trap. Mano, se ele se prender na trap e eu tiver recarregado rápido a minha arma depois de dar o hit, acabou, ele vai cair em 5 segundos, então é muito bom ter bastante stack caso isso dê certo, mano. E deu, né? E aqui eu vou com o Ender, hein? Tá bom que eu tava pensando em um quarto perk pra botar, eu falei, mano, é uma bosta tomar standhack, então eu vou botar esse perkzinho aí, pra não tomar standhack direito, é muito bom, porque ela olha pro chão quando toma standhack, é muito aguinante, então esse perkzinho aí já dá aquela satisfação de usar, é muito bom, velho. Aqui a magia do vídeo, o Scarred Hand, tá bom? Que basicamente ele tira a minha habilidade de poder transportar para as traps, porém a trap tem colisão, como eu expliquei no início do vídeo, então a trap vai ter colisão, é só botar nas passagens que os caras não conseguem passar, e é muito divertido, mano. E aqui eu vou com o Swamp, Orchid e Necklet pra poder botar a trap mais rápido, tá bom? Caso eu esteja em algum looping, tipo, numa pallet eu vou e boto a trap rápida na pallet, já vou dar o looping no cara, geralmente dá certo. Então é isso, gente! Bora pras partidas! Ok, bora lá! Bora lá, velho! O mapinha mais interessante pra poder fazer essa build funcionar. Vamos lá, velho! Vou botar uma trapzinha logo aqui, na portinha da check mesmo. Vou botar uma trap aqui agora, pra bloquear a saída. Beleza, perfeito, mano. E a entrada também, né, obviamente. Já tem gente aqui. Eu vim nesses caras aqui, então. Vamos lá. Ficou pra lá, volta. Então, né? Então, né? Aqui ela tá morta porque ela tá indo em direção. A porta não tem muito o que ela fazia. Ela não passa, simplesmente. Não passa. Muito bom, velho. Muito bom. Ok, eu não entendi nada que aconteceu ali, mas tá bom. A gente aceita, né? É de Maria Light, gente. A gente aceita só. Aconteceu? Aceita. Deixa quieto, deixa lá quietinho. Meu Deus do céu. Não entendi foi nada, mas ok. Primeiro engaixãozinho aqui nela. Perfeito. Já conseguimos fazer a build funcionar bem. Eu já vou quebrar essa parte aqui, que ela é muito boa. E vou em algum dos geradores pra poder, né? Eita, pemba. Tá, eu vou dar o pop aqui então, mano. Pra poder dar o pop. Isso que eu ia falar. Vou dar o popzão aqui. O outro pode estar mais avançado, mas é a vida. Tá a trapzinha aqui, velho. Pra dar aquela bloqueada também. Esse caminho aqui é curto. Ele não vai conseguir passar ali. Ele vai ter que pegar a janela. Exatamente. Aí já gasta um vault ali, beleza? Mas ele não quis ficar ali, então whatever gastar o vault. Aqui eu pego, não. Achei que ele fosse dar o bait. Demorei um pouquinho pra bater por causa disso. Mas pelo visto, não, velho. Ok. Dei uma volta aqui. Nice. Eu vou dar outra volta aqui. Conseguimos pegar o hit nele. Perfeito. Aqui ele já vai entrar de novo. Vou botar uma trapzinha bem aqui. Só pra assustar eles agora, por enquanto. E agora eu vou deixar a trap aqui na check de novo, velho. Porque, né, a check é um looping extremamente forte. Então é importante a gente deixar... Agora o cara quis passar ali e não conseguiu. Perfeito. Trapzinha aguarde demais aqui. Ele consegue pegar a janela tranquilamente. Ainda mais com o dead hard, né? O que é que eu vou pôr lá? Vou dar a volta por aqui. Aqui a gente pega ele, tranquilo. Excelente bait que a gente deu. Nice one, velho. Já foram dois geradores nessa brincadeira aí. Cê tá doido, mano? Só bora. Eu vou dar aquela enganchadinha aqui nele. E vou começar a botar as traps de novo, velho. Porque de novo ela me serviu ali. Porque ele ia pegar um looping e não deu pra ele pegar por causa da trap. Isso foi bom demais, mano. Ok. Trapzinha. Vou olhar os geradores agora. Tá, acabaram o gem pra lá. Tem um cara aqui correndo. Então é nele que eu vou, mano. Eu acho que tem, pelo menos. Não tenho certeza. Tem? Não, acho que não tinha um cara aqui não. Foi uma impressão minha. Eu vou sair daqui então. Vou botando as traps por aqui. O gerador que eu achar eu dou um pop. Nesse aqui eu vou dar pop aqui mesmo. O geradorzinho bem avançadinho aqui. Já vou dar o pop nele pra voltar bastante, meu irmão. Ok? Beleza, mano. Deu um popzão lá. Pop é bem importante. Os geradores tão indo muito rápido. Então é bom a gente ter um popzinho. Tá uma trapzinha aqui. Só pra dar atrapalhada no looping aqui. Dá... Ok, ela só quis dropar. Perfeito. A gente tá com o Enduring. A Enduring é uma delicia pra reggae. Porque ela olha pra baixo. Quando toma o stun. Então é muito importante a gente ter o... É importante não, mas é... É bem melhor a gente ter um Enduring. Aqui ele vai morrer. Não tem como ele passar. Dá isso demais. Esperar o Dead Hard dele só. Ele não tem pelo visto. Perfeito. Então vamos só pegar ele aqui e botar no gancho o mais próximo possível daqui. Vamos ver o que tem gancho. Aqui tem. Beleza. Vamos que a gente já engancha aqui e já dá o pop nesse gerador. Que já tinha gente fazendo aqui ele já. Tá bem avançadão já. Beleza. Olha esse minguim. Que é a minazinha lá. Ok. Eu vou dar o pop aqui. E vou de novo colocar a trapzinha aqui. Porque essa trapzinha já vimos que funciona bem, velho. Um lugarzinho bem achatado. Então é bom ter uma trapzinha. Eu vou agora botar uma trapzinha bem aqui. Onde tá a pallet. Ninguém consegue dropar essa pamba. Vou botar uma trapzinha agora aqui na janela. Se o cara entrar por aqui, ele não tem mais pra onde ir. Tá ligado? Ele vai tomar o hit se eu tiver enchease com ele. Ok. Agora esse cara tá aqui. Eu vou botar uma trapzinha bem aqui assim. Só pra assustar ele. Eu não sei se ele já se ligou. Ele deve ter se ligado já que eu tô com a body block reg. Ele só temperou a pallet mesmo. Beleza. Isso é bom demais pra mim, mano. Ok. Já salvar a mina lá. Beleza. Eu acho que eu vou comprar a chase nesse ace aqui mesmo. Mas com a trap eu não tenho muito o que fazer aqui, na real. Acho que ele só vai reto mesmo. Eu vou fingir que eu vou pra lá e vou voltar nessa gate aqui mesmo. Ela é obsessão provavelmente. Ela não é obsessão. Perfeito. Nice demais, mano. Só bora. Agora é só ir atrás dela, mano. Aqui não tem mais a pallet. É só a gente pegar a chase nela. Vamos ver se ela vai pra algum lugar que tem a trap. Não, ela tá indo pro lugar. Justo lugar que não tem nenhuma trap aqui que eu botei, véi. Mas ok. Aqui não tem a pallet. A pallet tá aqui pro Anilis. Ela já viu isso. Ela já vai correr pra pegar a pallet aqui. Ela vai pro lá talvez? Exatamente. A gente dá o catchzão nela. Nice, mano. Só bora. Tá perma? Tudo bom, miguinha? Nossa, tá com um ball over. Pode crer, mano. Ok. Engancha ela aqui. Perfeito. Segundinha nela já. Agora eu vou vir nesse gelador aqui de novo. Vou dar pop nele de novo, mano. There we go. Porque os caras querem muito pra ir nesse gelador, mano. Vou dar a volta por aqui. Mas esse aqui ele não vai conseguir passar. Porque esse cliente já trap. Prendi ele. Ele tacou a pallet. E agora ele vai morrer. Porque o save the best. E é pra isso que eu tô usando. É pra isso que eu tô usando. O save the last for best, meus amigos. Que isso. Só bora, mano. Mais pra caralho. Acabou que a gente não usou o pop nesse gelador aqui. Mano, tem pra gente usar agora. No more problems. Problems. E agora que abre essa paletezinha aqui. Funcionando nice. O cara se matou ali. A mina ia salvar ele. E ele se matou, então... Quer dizer, a mina não. O Ace, no caso. Ele talvez... Será que ele vai camperar? Nossa, ele camperou. Não sei como não pegou esse hit ainda. Nossa, que bênção. Tem um Endone na reg, viu, mano? Delicinha, velho. Acho que não é o melhor perk pra você botar. Mas é um perk legal de usar nela, tá ligado? Ele vai só se matar pra salvar ela. Exatamente o que ele vai fazer. Bate nele, então. Vai atrás dela aqui agora. Ela não vai ter como fazer nada aqui. Não tem mais paletes pra cá em lugar nenhum. Ele vai ter BT de repente, então... Ah, não tem BT aqui. Então vamos só deixar ela no chão mesmo. E vamos atrás dele. Eu ia só dar um hit e deixar ela aí, mas como... Ah, o cara tá aqui rilando ele já, velho. Ah, lenda. Vem cá, amiguinha. Nota daí, nota daí, velho. Eu vou pegar ele aqui e vou enganchar ele logo pra tirar ele da partida. Não sei se ele já morre. Vamos ver. Não, é a segunda dele, ok. Mas agora é só ir na Claudete. Eu não sei o que ela vai fazer, pra onde ela tá indo. Ela ficou aqui, ok. Então aqui ela tá muerta, amiguinha. Muerta. Eita, tudo bom? Eu quero que ela pule mesmo. Eu quero que ela pule mesmo. Aqui ela não tem pra onde ir, ó. E ela ia pular e ia voltar pra cá. Ela ia pular e ia voltar, velho. Muito bom, mano. Os caras ficam desesperados, velho. Nice pra caralho. GG, mano. Ok, bora lá. Bora lá, velho. Mesma estratégia, mano. Botando as trapzinhas aqui, velho. Só bora. Só a trapzinha aqui. Na passagemzinha, né. É interessante botar as trapzinhas bem na passagem, tá vendo? Se os caras for passar GG, mano. Só bora. Estratégia de sempre, velho. Já havia rastrozinho aqui, mano. Se pá, que eu vou atrás desse dual. A gente tem uma elogia ali também. Tá geral por aqui, mano. Acho que eu vim atrás desse cara aqui mesmo. Beleza. Consegui o hitzinho nele. Perfeito. Tem uma elogia ali. Vou botar uma trapzinha aqui. E vou atrás dessa elogia de sipar. Deixar o máximo de gente machucada possível, mano. Tudo bom, mano? Não era elogia, não era um dual. Mas serve também. Tudo bom, meu amiguinho? Como é que você tá brigado pela caixinha, mano? Mas eu acho que eu não vou usar muito isso, não. Então, né. Vou só te enganchar, meu amigo. Nada contra você. Fica tranquilo, tá bom, mano? Ok, o cara pisou ali na trapzinha. Porque essa aqui ele não vai conseguir passar. Ele vai ter que dar a volta. E de repente esse cara já sabe que é uma body block rag ou não, né. Vai saber. Já salvaram o cara ali. Ao mesmo tempo que enganchei, já vieram salvar. Ok, mano. Depois eu queria a tunela e falar. Oh, meu Deus. Você é tunelão. Você é tunelão. Salvou na minha frente, filho. Por isso que eu não tenho dó, não. De quem salvou na minha frente, não. Eu vou no cara mesmo. Pelo menos deixar no chão, tá ligado? Ok. Tem um doite ali, mas ele é a obsessão. Não vou nele, então. Até rimou. Já apesar dessa trap aqui de novo. Tem um cara que tá muito aqui. Eu não sei o que ele tá fazendo aqui ainda. É um doite, mano. Ok. Eu não vou nele ainda. Eu vou permanecer na minha meta de botar as trapzinhas, velho. Pra ser sincero, mano. Trapezinha aqui pra ninguém conseguir passar nesse caminho aqui. Vou cagar pra aquele doite. Já conseguiu um gancho que não era nem pra eu conseguir, na verdade. Já conseguiu, então foi perfeito, mano. Vou botar a trapzinha logo aqui também. Vou mais pro lado aqui, ó. Beleza, que aí também ninguém consegue passar nesse vãozinho aqui. Trapzinhas estratégicas, mano. O cara pisou nessa trap aqui agora. Tudo bom, miguinho? A trap podia ficar um pouquinho mais que... Dava pra pegar, ok. Ele vai pegar na outra trap também. Não vai conseguir passar. Não vai conseguir passar, miguinho. Sabia que isso ia dar certo, mano. Eu sabia que isso ia dar certo, velho. Nice demais, mano. Só bora. Eu vou botar de novo a trapzinha aqui nesse lugar, velho. Que dá muito bom. Tô falando pra vocês, velho. Que aqui é a única passagem que tem nesse caminho. Então os caras sempre vão tentar vir pra cá, mano. Não vou botar a trap aqui não, porque aquela parte ali já foi-se, né, velho. Pisar outra trap lá, mas aí não tem muito o que eu fazer. Pisando na trap eu não consigo teleportar, né. Então tem que estar em chase pra trap funcionar. Então se pisarem comigo fora de chase não vai ter nenhuma efetividade, tá ligado? Trapzinha aqui. Eu já vi que tem um cara aqui, mano. Ele vai querer passar aqui, ó. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Ele atravessou com o Dead Hard. Ele atravessou com o Dead Hard minha trap. O cara me counterou, mano. O cara me counterou. Mas isso é bug do jogo. Não é pra atravessar, não. Não é mesmo pra atravessar. Você tá doido? Onde ele foi? Nossa, ele correu pra lá. Nem vi o que ele tinha vindo pra cá, mano. Carai, velho. Aí é triste, né, mano. O cara atravessou a minha trap. O Dead Hard não atravessa, velho. Bugou, mano. Mas ok, é a vida, né. Fazer o quê? É a vida, né, mano. Aqui é um looping bom, velho. Deixa eu ver. Aqui é um looping bom. Eu vou botar uma trapzinha aqui. E aqui é a mesma coisa. Boto uma trap aqui e acabou pra ele. Aqui, ó. Só boto uma trap, ó. Não tem muito o que ele fazer. Ele vai querer só sair correndo mesmo, exatamente. Poderia até ter beitado, velho. Poderia até ter beitado ele. Eu vou dar a volta. Pega? Não, não pega, velho. Eu não acredito, mano. Foi quase, velho. Calma, eu sei o que eu posso fazer. Quer ver? Ah, não. Ele pulou devagarinho e já vai pra lá de novo, né. Ok. Mandou bem. Ok, agora ele vai querer pegar aqui em cima? Pra que a gente fica nele? É, vamos ficar nele. Vamos pegar ele aqui, então. Beleza, a gente consegue retizir nele tranquilo. Eu sabia que a gente pegaria, então foi nice. Esse doar jogou bem nessa chase. A chase foi uma bosta, pra ser sincero. Mas a gente conseguiu conterar bem com as traps, pelo menos pra conseguir pegar ele ali, velho. Ele não conseguia mais aproveitar nem o looping, tá ligado, velho? Então, foi bom, velho. Bora recuperar aí. Fazendo um chase mais rápido agora. Só bora. A gente deixa ele aqui, mano. Agora eu vou voltar a botar as traps, velho. Botar a trapzinha aqui. Perfeito, mano. Agora, deixa eu ver. Tá, eu vou olhar os geradores por enquanto, que eu tô com pop, né. Então é importante. Exatamente. O gerador aqui bem avançadão. Esse cara é obsessão. Mas eu vou nesse cara aqui, então. Será que ele vai atacar? Vai atacar sem dó mesmo. Eu tô com a endana, então. Tamo bem contra isso. Eu vou botar a trapzinha logo aqui também. Perfeito. Na passagem, agora eu vou... Deixa eu ver o que eu tô com o pop, né. Então, a intenção de eu chutar ele. Eu acho que tem um cara por aqui. Eu não tenho certeza. Eu acho que ele ainda vai estar por aqui, mano. Não, pelo visto ele só ralou mesmo. Geral, saiu daqui. Beleza. Eu vou... Então, eu vou descer aqui. Vou botar a trapzinha aqui embaixo também. Beleza? Pra caso alguém queira me loupar aqui, mano. E agora eu vou voltar lá no gancho. Eu acho que é o melhor se fazer agora. Que se pá, que eles vão estar se rilando lá, tá ligado? Eu posso olhar o gancho também enquanto isso. Enquanto eu vou indo lá. Eu posso olhar qual gancho tem gente ou não. Se pá, até desiste de ir lá e volto no gancho, tá ligado? Bom, nenhum game por aqui nesse gancho. Eu enganchei o cara. Foi aqui embaixo, né. Aqui. Agora que eu lembrei, velho. É que eu peguei ele ali em cima, mas enganchei ele aqui embaixo. O Dwight está ali. Eu vou nessa Elodie. Porque ela está aqui intacta. Eu preciso botar a trapzinha aqui, velho. Que aqui é uma passagem, né, mano. Pode botar a trapzinha. Obrigado. Tamo junto. Ali não dá pra botar por causa do gerador. O gerador não deixa eu botar a trapzinha no lugar que eu quero. Ali ela não consegue passar. Beleza. Deu de cara de comigo. Perfeito. Se ela for pra essa parte, ela vai cair com certeza. Mas ela não foi. Tem problema. A gente está com seis stacks do save the bestz agora. O que vai tornar a sua chase muito mais rápida. O save the bestz é importante pra essa build, mano. Beleza. Perfeito. Ficou pegar ela. Vou botar esse Dwight aqui. Que eu vi que ele quer vir salvar na lanterna. É esse Dwight aqui que me lupou bem naquela hora. Ok. Só pegar ele aqui. Acho que eu vou atrás dele mesmo. Vou atrás dele mesmo porque ele já foi pro gancho alguma vez. Só beitar ele aqui. Perfeito. Ele tem dead hard. Aqui ele cai também. Nice. Vambora. Agora aqui não tinha muito o que ele fazer, velho. Não precisei nem botar a trapzinha pra poder pegar ele. Eu vou botar ele nesse ganchinho aqui. Já vão rilar aquela elo de lá. Eu não sei. Na real, eu não sei nem se esse cara foi pro gancho, pra ser sincero, mano. Agora pensando assim... Deixa eu ver. Não, já tinha ido sim. Já tinha ido sim. Pode crer. Que bom. Beleza. Vamos voltar na elo de aqui então, que ela já foi curada. Com certeza são mais WF esses caras aqui. Sem sombra de dúvida, né, mano? Sem sombra de dúvida, eles vieram pro looping mais forte desse mapa. Esse negócio aqui é insano. Esses palhas aqui são insanos. Porém, é só botar uma trapzinha que a gente resolve nossos problemas, né, mano? Não tem muito o que fazer, velho. Ainda bem que esse gerador aqui ainda tá aqui. Porque eu posso muito bem botar uma trap aqui, ó. Se alguém tivesse aqui dentro, eu poderia botar uma trap aqui. E eu mataria o cara porque eu tô com save the best e ele não conseguiria sair a tempo daquela sala. Então, dá pra gente tentar fazer isso em algum momento, velho. Se eu pegar alguém ali dentro, eu boto a trap ali, dou hit no cara. É, vai dar bom, velho. Vai dar bom. Depois vamos tentar fazer isso. Bom, eu enganchei o Dwight por aqui. Ele já foi curado. Eu não lembro onde é que eu enganchei. Ah, foi aqui. Exatamente. Lembrei agora. Beleza. Eu vim atrás desse Dwight aqui então, mano. Já tiraram essa trap daqui. Triste vida. Eu não tava em chase. Eu vou nesse cara aqui então. É, ele é obsessão. Por isso que ele quis ir pra minha direção. Agora eu vou vim nesse Dwight aqui, mano. Fica, vou pra lá. Voltar aqui. Aí ele só foi retom mesmo, ok. Ele vai querer dar block aí pra esse Dwight que tá machucado. Mas, na real, eu não quero esse Dwight que tá machucado, tá ligado? Eu quero esse aqui que não tá machucado. Eu quero tudo igual, mas tá maluco, velho. Vamos lá, amiguinho. Eu vou em você mesmo. Só bora. É, com save the best a gente já recorregou bem rápido. Aqui não tem nenhuma trap que possa me ajudar, mano. Triste vida, mas eu acho que não vai ter palet, não. Ah, ok. É, essa aqui é complicada, velho. Ele vai reto. Só, ele só foi reto, ok. Aqui ele tá morto. Dead Argen não vai ajudar ele agora. Exatamente, GG. É isso aqui pra ele, velho. Vamos derrubar ele aqui então. Depois eu tenho que quebrar aquela palet que é... Com a regra, é muito difícil dar mais de game ali, mano. Ela é muito baixinha, dá muita agonia de dar mais de game naquela palet. Então eu tenho que quebrar logo. Ou eu posso... Ah, esse cara já morre perfeito. Ou eu posso fazer uma coisa, quer ver? Eu posso fazer isso aqui, ó. Muito largo, então dá pro cara passar. Não tem como prender ele com a trap aqui, tá ligado? Ok, aquele cara já morria perfeito. Eu nem sabia que ele morria, não tava contabilizando isso. Foi nice demais, só bora. Agora eu vou voltar a botar umas trapzinhas aqui embaixo. Tipo, nessas entradas aqui, tá ligado? Os caras só tirando minhas trap, mano. Ai, Miguel, obrigado. É, foi a trap lá do banheiro, aparentemente, que eles tiraram. É porque o cara foi entrar no banheiro, né? Aí não tem como. É, foi exatamente a trap do banheiro. Ah, não, não. Pior que não foi, não. Tá, eu vou dar um pop aqui então, vai. É que esse mapa é tudo igual, mano. Parecia que era do banheiro, mas não era. Ok. Agora só vamos atrás desse cara aqui então. Ele já morre no gancho. Aqui não tem trap. Nem palest também, pelo menos isso. Aqui em cima vai ter uma palest com certeza, vai. Não tem. Nossa, que delícia. Que delícia, velho. Fiquei me loupar aqui numa portinha, mas aí é só dar a volta, não tem muito como ele ter nenhuma reação quanto a isso, tá ligado? Nós só vamos atrás dele. Se ele fizer alguma trap, acabou. É, aqui tem trap, ele tá morto, velho. Beleza. Beleza, só pegar ele aqui. A trap ia bloquear ele, ele ia esperar pra usar o dead hard, mas não deu tempo, então perfeito. Aqui já vai ser a morte desse doid aqui também, perfeito, mano. Trapzinhas de gods demais, mano. Me ajudando pra caralho, você tá doido? E aqui tem uma Elodie, aqui inofensiva. Agora que eu vi aqui, os dois caras que sobraram, eu não enganchei eles nenhuma vez. Doideira, né, mano? Ela vai pra palest? Vai pra palest e é morta. Tá morta aqui, tá vendo? Ela simplesmente não passa. Nice pra caralho. Nossa senhora, não tá dando muito certo, tá doido, velho. Agora eu vou botar ela aqui e tentar ver o outro cara no barbecue. Será que a gente consegue vê-lo, meu irmão? Será que a gente consegue vê-lo? Vamos ver? Vamos. Vemos. Vimos. Vemos. Perfeito. Só atrás dele. Só que aqui não tem trap nenhuma, mano. Eu queria muito ter feito a play lá do banheirinho, mas acabou que não deu. Ó a trapzinha aqui, ó. Beleza. Agora aqui ele vai tomar. Não vai conseguir passar simplesmente. E aqui ele morre porque o Save the Best tá aqui pra isso, né? Nossa, aquela mina pulou do gancho. Meu Deus do céu. Ninguém merece negócio desse, viu, mano? Mas ninguém merece. E não tem gancho pra ele, velho. GG. Não tem gancho. Simplesmente não tem gancho pra esse cara. Nem ferrando, velho. Será que eu consigo gancho aí, ali? Meu Deus. Nossa, deu tempo. Não acredito, velho. Não acredito que deu tempo pra onde a mina foi. Tá lá. Ela tá em cima ou embaixo? Eu não tô entendendo. Tá, ela tá em cima. Ela tá em cima. Essa pemba foi pular do gancho. Ninguém merece. É 4% de chance só do cara pular. Ele conseguiu. Ela conseguiu pular ainda. Mas ninguém merece. Eu vou dar um baitzão aqui. Eu sabia. Deu pra eu ver que ela ficou aqui. Daí é só esconder a red light e virar batendo. Mas ela ainda pode ter UDS. Vamos ver. Não tem. GG. Finalmente conseguimos fazer uma partinha excelente também. Nice one, velho. GG, mano. Meu Deus. Olha esse eco, mano. Então é isso, gente. Espero de verdade que vocês tenham gostado desse videozinho, tá bom? Partidinhas muito legais, muito boas mesmo. Com a reggae. Deu certinha a build. Adoro jogar com essa build. É muito legal, muito divertido. Dá pra enganar bem nos caras. E é muito bom. Muito satisfatório, velho. Teste aí que vocês vão gostar, mano. Fico por aqui. Eu vou pedir pra você avaliar o vídeo. Me deixar um comentário. E se inscreve no canal se não for inscrito. Beleza? Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço. E se inscreve no? Um abraço.